Amor, tenho uma surpresa pra você. Ai, sério? Que surpresa? Chegando em casa, nós vamos arrumar as malas. Amanhã, a gente vai viajar. E pra onde nós vamos? E essa é a melhor parte. Pra onde nós vamos, é uma surpresa. Ai, que sonho! Então, pessoal, já te levaram alguma vez pra fazer uma viagem surpresa? Alguém já te fez esse convite e te surpreendeu? Pode ser seu pai, sua mãe, seu noivo, namorado, marido. A pessoa que você ama, já te fez esse convite? É ótimo, né? Com certeza, é uma delícia. E eu seria encantada. Mais ou menos, eu ia fazer isso com a Carla Grande, foi pra Londres, mas eu não resisti, acabei falando antes da hora, pra onde a gente ia. Mas, enfim, agora imagina você poder fazer esse convite pra você mesmo. Como assim? Amor, tenho uma surpresa pra você. Ai, sério? Que surpresa? Chegando em casa, nós vamos arrumar as malas. Amanhã, a gente vai viajar. E pra onde nós vamos? E essa é a melhor parte. Pra onde nós vamos, é uma surpresa. Ai, que sonho! Bom, não é isso, não foi isso que eu quis dizer. Logo vocês vão entender. Assiste o vídeo até o final que vocês vão entender. Hoje nós vamos mostrar pra vocês uma plataforma que tem aqui na... Na verdade é uma empresa espanhola, que chama... Winebox. Winebox. E é uma empresa de viagens. E aí são viagens... Surpresas. Surpresa. Aí você pode dizer, mas como é viagem surpresa se eu tô comprando a viagem? Porque, claro, se eu tô pagando... Se eu tô pagando, eu sei pra onde eu vou? Ou não? Exato. Mas segue aí que vocês vão entender então como funciona. A gente vai compartilhar com vocês a tela pra vocês entenderem. E nós vamos mostrar pra vocês... Essa, por enquanto, não tá no Brasil. Mas fica até o final que a gente vai mostrar pra vocês uma opção... Brasileira. Que é mais ou menos... Mais ou menos igual. Da Winebox. Chama Insta Viagem. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal. A tela que vocês estão vendo aí já é o site da Winebox. O endereço é Winebox. Não sei o endereço. Eu gosto de colocar ela em Winebox.com, tá? Como eu falei pra vocês, como vocês podem ver aqui no final do site... Vamos ver se é aqui mesmo que eu vi. Ó, isso aqui é um número de um... Como se fosse um CNPJ de empresa daqui da Espanha. Então é uma empresa da Espanha. Por enquanto eu pedi... Eu pedi... Eu pedi... Eu pedi pra minha cunhada... A Carla nem sabia. Eu pedi pra Daniela entrar no site aí do Brasil pra ver se abria. E não abre. E pedi pra ela procurar a Winebox e encontrar. E não dá pra comprar do Brasil. Depois eu vou fazer um teste e falo em outro vídeo pra ver se dá certo um detalhezinho. Mas enfim. Esse é o site. Winebox.com. E olha como funciona. Então aqui, ó. Saída desde... Quais são as opções de saída que tem? Portugal, Reino Unido, França, Itália, Suíça, Bélgica e Holanda. Exato. Então... Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que se você tá vindo viajar pra cá... E logo a gente vai ver se isso dá certo. E de repente você quer adicionar um destino pela Winebox, talvez dê. Será? Sim, porque desde que você saia de um desses destinos. De uma dessas partidas aqui. Espanha, Portugal, Reino Unido, França. Vamos ver. Vamos ver se dá certo. Nós, como estamos aqui perto de Madrid... Então a gente escolhe Madrid. E veja, aqui coloca a partir de 100 euros o dia. E é por pessoa. E é por pessoa. E vocês vão ver o que inclui daqui a pouco. Então eu escolho Madrid. E aqui coloca a quantidade de viajantes. Vamos imaginar que seja um casal. Ok? Ou colocamos nós quatro? Vamos por nós quatro. Eu, a Carla e as meninas. E aí se adapta pra sua família. E... Empezar. E aqui ele te diz... Tipo de viagem, ó. Se você quer na Europa, certo? Surpresa Europa. Surpresa na praia. Surpresa na América. Surpresa parque temático. Surpresa na Espanha. Isso eu não sei o que é. Jogo de Tronos. Enfim, Game of Thrones. Mas não sei porquê. E surpresa na Semana Santa. Então tem essa... Porque aqui tem o feriado de Semana Santa. Que é uma semana inteira que ninguém trabalha. E aí o pessoal aproveita também. Aí o que acontece? Vamos deixar aqui como surpresa a Europa. Origem Madri nós já colocamos. Depois aqui a quantidade de passageiros também. Qual é a seguinte coisa, Carla? Que escolhe? A data. A data. Então veja só. Você pode escolher três dias, quatro dias, cinco dias de viagem. Vamos deixar três dias. Ok? E aqui no calendário te aparece... Quando aparece assim, ó. Mais cem euros. Isso quer dizer que nessa data, por algum motivo, além do que a gente vê, a partir de cem euros por pessoa, é cem euros mais. Ou seja, aqui seria duzentos euros por pessoa. Sim. Então a dica é você escolher dias que tá... Sem... Sem nada. Sem preço adicional. Exato. Então vamos aqui em março, por exemplo. E... Não, março já não... Ó, já não tem sexta disponível. Até semana... Não, quinta. Aqui, ó. Nós tínhamos visto aqui. Dia vinte e seis de março, por exemplo. Aí ele já te programa aos três dias. Vinte e seis a vinte e oito de março. Aí é o seguinte. Qual é a seguinte coisa, Carla, que mostra? Os destinos. Exato. Que você pode ir para algum lugar desses. Então assim, é uma surpresa, mas não é tão surpresa no sentido de... Ai, e se me mandam para um lugar que eu não iria de jeito nenhum? Então, simples. Você olha aqui. Esses são os possíveis destinos que te podem enviar nessa data. Do dia vinte e seis ao dia vinte e oito de março. Então, Berlim, Paris, Milan, Londres, Bruxelas, Oporto, Roma... Chegue? Bolônia? Bolônia? Sim. Onde fica Bolônia? Itália. Ah, onde fica Mantes? Nantes, Itália. Acho que é Itália também, não sei. Nantes eu não sei se é Itália ou é França. Tânja, não me pergunte onde fica Tânja. Lisboa é Portugal, Malta, acho que é na Espanha, não lembro. Zurique é na Alemanha, Toulouse é na França, Nápoles é na França, acho. E Helsinki na Rússia. Ai, que burro, dá zero para ele. Então, esses são os destinos. Se você, digamos que você fale assim, ah não, Tânja eu não iria de nenhum jeito, pelo que seja, o Helsinki não iria. Então, o que você pode fazer? Você pode eliminar os destinos que você não quer. Só que tem um detalhe, ó. Se você pôr aqui, ele vai dizer que você pode tirar um destino grátis. Então, por exemplo, se eu venho aqui, Helsinki não me agrada. Pum. Tirei grátis. Depois, cada destino que eu tiro, digamos que, por exemplo, o Tânja não também, não. Aí eu tiro, me sobe 5 euros por pessoa, ok? Como eu e a Carla iríamos para qualquer um desse lugar, a gente deixa tudo ativo. E você sabe que vai ser um desses, mas você não sabe aonde vai ser. Eu acho que você fica sabendo o que? Uma semana antes? Eu não lembro. Depois eu vou perguntar para um amigo nosso que já usou, que falou que é super legal. Bom, aí você vem aqui em seguinte. Qual é a seguinte coisa que você escolhe, Carla? Tipo de alojamento. Exato, exato. Então você pode escolher a habitação compartida, que são os, como se fala no Brasil, hostal. Hostal. Sim. Albergues e tal. Isso aqui é legal para se você é sozinho ou se é um casal mais, que não se preocupa. É, que não ligaria de estar com outras pessoas em uma habitação. Aqui ele vem de padrão já, habitação. Exato. Exato. Então, para de falar exato, Marcos. E também você pode escolher. Prêmio, mas adiciona 50 euros por pessoa. Dizem que os hotéis aqui são muito bons e aqui também, então já está. E olha só, quanto daria por pessoa? Por pessoa não, para os quatro. É, para os quatro aqui, a gente tinha colocado quatro, 600 euros por três dias. Aí talvez você esteja pensando, bom, é caro, mas olha gente, sabe o que inclui aqui? Inclui o hotel, lógico, os bilhetes, o voo, a passagem e... Se você quisesse, inclui o café da manhã na seguinte página. Mas veja, você fazer uma viagem, três dias, para quatro pessoas, com passagem aérea... E alojamento do hotel? Por 600 euros, vale a pena. E aí no seguinte, você escolhe aqui, se você quer café da manhã, por exemplo, 18 euros por pessoa, não por dia. 18 euros por pessoa, já pelos três dias, subiria para 672. Eu acho que vale bastante a pena. Eu também acho. E para quem não conhece muitos países, e toparia para qualquer um desses, genial. Pode pôr seguro, pode escolher maleta a bordo, provavelmente eles vão pela Ryanair. Que eu acho que daí é só a mochila, né? Enfim. Mas para três dias está ótimo a pessoa com a mochila. Vai com uma mochila, que cabe debaixo do assento e já está. E aí quando você vem aqui em seguinte, aí você começa a preencher os dados dos passageiros. O nome, certo? Vai colocando o nome. E ó, nacionalidade, tá vendo? Por isso que dá. Então se você é do Brasil, mas você tem uma viagem planejada para cá, e vai estar aqui, você consegue comprar. Porque ó, Brasil aparece aqui, ó. Então você pode ter a nacionalidade brasileira, número de documento de identidade, passaporte, preencher os dados, telefone, ah lá, o telefone, você pode pôr o telefone do Brasil. É só achar aqui. Então dá para comprar, gente. Se você está no Brasil. A única coisa, você tem que entender, que é saídas aqui ou em Portugal, o que a gente mostrou aí no começo. E aí, claro, você vai conseguir adicionar destinos por um preço interessante, porque já inclui o hotel. Entendeu? Então isso pode ser interessante. Aí você preenche os whiners, que é o nome de cada passageiro, coloca alguma observação, e aí o total da reserva, escolhe pagar com um cartão, ou financiar, inclusive financiar para quem mora aqui. E aceita os termos e realiza a compra. E realiza o sonho. O que você achou? Eu achei interessante e gostaria de conhecer, de participar. Logo, logo nós vamos fazer uma viagem assim. Já falei para a Clarinha também, ela gostou da ideia. Então é muito legal. Agora sim, pessoal, como nós dissemos, tem uma opção no Brasil. Como que é o nome? Vamos ver se a Carla vai lembrar. Não lembro. Não? Instaviagem. Instaviagem. Eu já tenho... Eu sou meio instável. Ai, meu Deus. Aqui tá, Instaviagem. E aqui é mais ou menos parecido, tá legal? Eu dei uma olhada no reclame aqui. Teve duas reclamações por... Pequenos... Bom, pequenos problemas. Teve problemas assim de... O hotel tava em reforma, enfim. Mas são duas reclamações em... Em anos. Faz anos que essa empresa tá aí no Brasil. Pelo que eu vi, pelo menos dois anos. Então, enfim. Não tô recomendando, mas tô dizendo uma opção aí no Brasil. E é mais ou menos parecido. Se você vem aqui, viagem surpresa... Ah, e você tem os tipos. Cadê? Planejar minha viagem. Eu tô fazendo assim porque a câmera tá na frente aqui. E aí você escolhe. Eu tinha colocado Sorocaba, que é perto de onde a gente morava. Da onde você vai sair. Continuar. E aí tem os tipos. Que tipos de... Com quem você tá viajando? Põe casal agora. Sozinho? Casal? Família? Então, casal. Continuar. Qual o motivo da sua viagem? Tem aniversário de relacionamento, aniversário, fugir da rotina e lua de mel. Bota aí, fugir da rotina. Fugir da rotina. Continuar. Aí depois, quais tipos de experiência você está buscando nessa viagem? Gastronomia. Museu Ponto Turístico. Campos, parques de natureza. Esporte, aventura e trekking. Cervejaria e pubs. Vinícolas e adegas. Seu pai viria aqui já. Piscinas e parques aquáticos. Spa e massagem. Barzinhos ou balada. Pode escolher mais de um. Então, digamos. O casal. O que o casal gosta? Eu já ia na gastronomia. Então, gastronomia. Por exemplo, vinícolas. Spa. Pronto. Tá aí. Vai. É isso que eu quero. Continuar. Aí depois você coloca se você tá... São dois adultos. Crianças não. Quantos quartos? Nesse caso um. Quantas noites? Data de viagem. Data de saída. Digamos aqui que você coloque... Eu não sei o que... Fevereiro ou... Aqui. Março, por exemplo. Vai. Vamos pôr aqui uma sexta. Dia 6 de março. A 8. Continuar. E aqui, o tipo de destino. Destino surpresa no Brasil ou destino surpresa no exterior. Então, pensamos aqui destino surpresa no exterior. E você coloca aqui... Vai. América do Sul. Vai. Ó, seleciona novamente a sua data de partida. Ah, tá. Aí precisa de 40 dias. Então, vamos colocar no Brasil mesmo. No Brasil mesmo. Litoral. Vai. Continuar. 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 E aí vem aqui. Pacotes com carro próprio. Pacotes com ônibus ou pacotes de avião? Se for avião, ó. Pelo menos 25 dias de antecedência. Não vão te dar o orçamento. E aqui sai. Se for por ônibus, 700... 706 reais por pessoa. E hotel ou posada... Isso se for o albergue, né? Sim. Se for hotel ou posada, dá 999 por pessoa. Isso for um resort. 2.066 por pessoa. Isso que eu já acho carinho. Não sei como é que tá os preços aí no Brasil. Mas enfim, estamos mostrando uma opção aí do Brasil. Se você conhece alguma outra opção no Brasil de site assim... Comenta aí, por favor, e nos conte. Mas esse resort é com um quarto, com duas noites, café da manhã, passagem inclusa, passeio incluso, roteiro... Um passeio incrível, é. Tem coisas... E seguro viagem. É, tem coisas a mais. Então assim, gente. Eu achei super legal. Eu mais ainda. Eu achei super legal e nós vamos fazer uma viagem. E quando a gente fizer, a gente grava tudinho pra vocês. Exatamente. Se você gostou do vídeo... Nos segue, dá o like, compartilha esse vídeo porque é muito importante pra gente. E... Obrigado. E se não gostou do vídeo, dá o dislike. Dá o dislike também, que ajuda do mesmo jeito. Mas como disse o Daniel Varenga, né? Que ajuda do mesmo jeito. Se você conhece o canal do Daniel Varenga, você entendeu mais ou menos o que eu tentei fazer aqui. Mas enfim. Obrigadão por seguir a gente. Um beijo. E até a próxima. E não pode esquecer do quê? Da vaquinha. Temos uma vaquinha pra ajudar a trocar de câmera. E o grupo no Telegram, pra você participar no grupo no Telegram. Muito obrigada por quem já nos ajudou. Muito obrigada por quem vai nos ajudar. E por enquanto a nossa vaquinha ainda tá um bezerrinho. Uhum. Beijo. E até a próxima. Tchau. Ai, sério? Pedro. Não faz assim, ó. Você tá feliz. Corta. Ai, sério? Que surpresa. Não corta, só faz. Ai, sério? Não, amor. Você fez assim, ó. Ai, sério? Não. Ai, sério? Ai, sério? Que surpresa. E pra onde nós vamos? A última? Não. E faltou... Ai, que sonho. Ai, que sonho. É isso aí, ouviu? É vergonha, né, dele como vai ficar, não é? Não. Ai, que sonho. É isso aí, ouviu?